Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar os seus candidatos a membros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Sr. Professor Miguel Oliveira e Silva, Sr. Professor Margarida Silvestre, Sr. Professor Luís Duarte Madeira, Sr. Professor André Dias Pereira, Sr. Professor Marido do Céu Patrão Neves e Sr. Professor Carlos Maurício Barbosa e começar e dizer que tenho muito gosto, enquanto Coordenador do PSD nesta Comissão de Saúde, em participar nesta audição. E começar por uma nota prévia, mesmo que funcionando junto da Assembleia da República, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é um órgão plural e independente. Os seus membros têm absoluta liberdade de reflexão e de opinião. Não representam, portanto, as entidades que os designaram, nem recebem delas quaisquer instruções ou diretrizes. Tem um caráter, portanto, de entidade independente e tem uma função consultiva, sendo a reflexão ética aí feita, pela sua natureza sempre, uma proposta e nunca tendo uma pretensão impositiva. Eu poderia citar um anterior Presidente deste Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, dizendo que uma bioeticocracia tiraria à bioética a independência, que lhe é indispensável, como expressão de uma consciência pública, como aliás foi aqui também já referido. O poder dos parceiros do Conselho reside muito na força da razão de que porventura disponham. Sublinhamos, por isso mesmo, que muitos dos parceiros do Conselho foram tomados em consideração pelo legislador ao longo destes anos, colmatando lacunas existentes ou enfrentando novos desafios que se nos colocam. Eu não posso deixar de enaltecer o currículo dos candidatos, todos ligados às áreas do saber que mais relevam para uma entidade como é o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, sublinhar a importância decisiva para reflexões do Conselho que o Conselho tem e deve ter para o país e, em particular, para os órgãos de soberania enquanto intérprete de representação nacional. E lembrar também os importantes processos ligados à vida humana e à ética em que o Conselho tem elaborado pareceres de elevada densidade e qualidade e que, recorrentemente, são utilizados pelos responsáveis políticos e públicos no exercício das suas funções ou na preparação de contributos e propostas. Faço, finalmente, votos de sucesso, em primeiro lugar para que esta eleição se concretize de todos e, em segundo, desejar que o desempenho de funções dos agora candidatos, e confiamos futuros eleitos, contribua para manter o prestígio que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida indiscutivelmente tem no país e no seio das instituições. atendendo aos currícula de todos os candidatos, estou certo que todas e todos, sem exceções, honrarão os cargos para que serão eleitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.